E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de My Summer Car. Galera, é o seguinte, hoje, né, nós vamos pegar um carro novo. Pois é, não tão novo assim, na verdade, né, ele é um carro mais antigo, né, e nós vamos roubar o carro. É, não tô a fim de ficar aqui. E nós vamos roubar o carro, só que pra isso, a gente vai precisar de algumas coisas, e uma delas é combustível, não sei se eu vou usar, na verdade, porque assim, é meio complicado de saber se eu vou precisar usar o combustível, porque eu tô pretendendo pegar esse carro guinchado primeiro, porque assim, esse carro, ele tem vespa. Eita, joguei a motinha no chão. Como esse carro tem vespa e eu nunca consigo matar as vespas desse carro, eu sempre morro pra essas bichos, Eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar ele no lago. Pois é. Só que pra tirar ele do lago depois, eu vou precisar de algum veículo bem mais forte dos que eu já tenho aqui. Que é o nosso tratorzão. E o nosso tratorzão tá onde? Tá lá na estrada. Então nós vamos atrás dele primeiro, né. Tem um segredo muito interessante sobre as vespas aqui, tá, que poucos sabem. Não é todo mundo que sabe esse segredo. E eu vou mostrar esse segredo pra vocês hoje, beleza? Nesse, nessa play aqui, nesse episódio aqui, galera. Então fiquem ligados aí até o final que eu vou mostrar o segredo pra vocês de como conseguir esse carro sem correr risco de morrer pras vespas. Beleza? E é isso aí, mano. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam, se inscrevam no canal aí, beleza? Deixa aquele likezão, isso ajuda muito no apoio do canal, muito na divulgação dos vídeos aí, né. Fazendo isso, o YouTube lança os vídeos pra mais pessoas, isso dá o maior apoio, fechou? Não se esqueça de acionar o sininho de notificações, galera. Muito importante sair vídeo novo de segunda a sexta-feira aqui no canal de mais Summer Car, BNG Drive e outros que eu ainda vou trazer aí pela frente, tá? E, manos, né, vamos ajudar a nossa comunidade a crescer aí. Então, quem puder, compartilha o vídeo aí com outras pessoas aí que gostam desse mesmo estilo de vídeo, fechou? E, não se esqueça de se inscrever no canal, galera. Bora lá, vamos buscar o nosso trator. Nosso trator até hoje eu não busquei, ele tá aqui na estrada, né, depois de um acidente que eu sofri numa live aí. E o trator ficou lá, né, mas agora a gente tá indo buscar ele antes que escureça, de motinho. E aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos usar o trator pra pegar esse carro, né. Vamos roubar esse carro usando o trator, galera, é isso aí, tá? Só que antes disso, né, logicamente, eu preciso ter um seguro ali na cidade. Eu sei que o Satsuma já tá lá, mas o melhor sempre é deixar a motinho, galera. A motinho é sempre a melhor escolha pra deixar na cidade, tá? Porque ela é rápida, ela é econômica e ela é eficiente pra tudo, quase. Só não é pra fazer entregas, né, pra, sei lá, carregar um monte de coisas nela não dá certo. Tá? E aí não tem como mesmo. Mas ela é uma boa escolha, sempre deixar ali na cidade. Caso a gente aconteça, a gente morrer, a gente já tem algum veículo pra voltar. Então bora lá, vamos buscar o nosso tratorzão. Beleza, mano, chegamos aqui no nosso trator, finalmente, né. Ele tá... Eita, nooice. Olha o acidente aí. Opa, 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 tá vindo carro, tá vindo carro, tá vindo carro, tá vindo carro. Nossa senhora. Caraca, velho, olha lá o maluco. Eita. Acidente feito. O cara parou lá nas currugas da árvore, tá ligado? Nossa, se matou legal. Ui... Tá doido. O cara é maluco aí. Bom, chegamos no nosso trator. Vamos botar nossa motinho aqui, né. Jogá-la aí. Nosso capacete que é pra tá aqui, né. Provavelmente quando a gente engatar, isso aqui no trator ele vai ficar torto e bugado. Então a gente tem que dar um jeito de desbugar. Mas isso é fácil. Eu já passei por essa situação aqui. E o que a gente faz é simples. A gente deixa bem alinhado a caçamba ali, né. E engata o trator de novo. E pronto. Ou seja, a gente vai engatar com ela torta, alinhar ela e depois engatar de novo. Que aí tá feito. Aí não tem erro. O trator vai ficar normal. A caçamba vai ficar normal também. Né. E aí nós não vamos ficar com ela bugado. A gente já sabe que a polícia tá ali, né. Nos esperando. Então vamos andar na boa, 60. Que aí não vai dar ruim nenhum. Vamos dar a volta aqui. Caramba, velho. Bah, não capotei. Dei muita sorte. Dei muita sorte de não ter capotado dessa vez. Bah, porque, né. A última vez que um troço desse aconteceu, eu acabei capotando e deu ruim total. Nossa, passou os dois caras colados ali um no outro. Fazendo pega, hein. Fazendo pega. E a polícia só pega eu, né. Que interessante. Todo mundo passa milhão. Mas eu é que sou o alvo. Esse jogo foi feito só pra ferrar com... Conosco. Não com os NPC. Os NPC são de boa. Pronto. Engatamos. Ah, até vou alinhar ali, ó. Deixa eu botar ela pra ali. Ó, tá vendo? Ela fica torta, ó. Ela não fica reta. Então a gente precisa alinhar a caçamba. Tá? Porque senão nós vamos ficar bem mal pra levar isso aqui. E aí o que acontece? A gente buga e acaba se matando. Pois é, galera. Tem que deixar isso aqui alinhado, tá? Se deixar torto assim vai dar ruim. Olha aí, ó. Olha o jeito que tá. Pronto. Agora ela se alinhou. Agora o que a gente faz? A gente vai pra frente. Volta. E engata a nossa caçamba aí de volta. E tá feito. Estamos preparados. Né. Vamos pegar aqui. Beleza. Tira. Vai um pouco pra frente. Ok. Já é o suficiente. Agora a gente vem na ré. E engata ela que ela vai ficar bem retinha. Pronto. É. Ainda assim ficou um pouco... Errada do jeito que tinha que ficar. E por que o cara parou lá na frente eu não sei. Mas, ó. Agora nós estamos andando de boa, tá? A gente tá andando aqui. Caiu o bagulho lá? Não, né? Não. Tá. Vamos andar de boa porque a polícia tá ali na frente. Ih, deu o enrosco lá, hein? Deu o enrosco lá na frente. Não sei o que que foi, mas algum acidente rolou. Porque eles tão parados lá. Ou é a polícia? Não. A polícia não pega eles, né? Não adianta. A polícia foi feita pra nos pegar. É chinelagem isso. Mas ok, né? Ah, pior que eu sou obrigado a passar pela polícia, né, velho? Eu sou obrigado a passar pela polícia. Que saco. Ué, um tá empurrando outro, é isso mesmo? Que doideira. Eu não imaginei que eles iam ficar se matando assim. Vamos passar isso aqui de uma vez, que eles também tão andando devagar demais pra mim, né? Isso aí. Agora a gente reduz aí pra 60 de novo. E mantém a velocidade. Porque, né? Na vinda pra cá, como eu disse antes, eu passei pelo raio da polícia. Rapaziada, tamo na cidade de volta, né? E agora, com o nosso trator. Primeiro deixa eu deixar a caçamba dele aqui, né? Que ela não vai junto. Beleza. Vamos puxar o freiozinho de mão. Puxa o freio de mão. A caçamba dele não vai junto. E eu também quero tirar a motinha de cima dela, né? Pra quando a gente salvar, não ter perigo de bugar e isso aqui sair voando, né? Que isso é perigoso de acontecer. E aí dá ruim pra nossa motinho, dá ruim pro trator. Pro trator não. Pra caçamba. Enfim, né? Vamos botar ela de volta no lugar dela, que é aqui. Deixa aí. Vai deixar sem pezinho aqui mesmo, dessa vez. Azar. Tá. E vamos pegar o capacete e deixar junto, né? Aqui no trator a gente não precisa de capacete. Ainda bem. Fechou. Vamos deixar o capacete lá, porque o capacete a gente usa nas corridas, né? Então o capacete já fica aqui. O nosso Satsuma vai se manter aqui, mas nós vamos pegar só a chave de fenda, tá? Ah, precisa de combustível pra pegar o nosso novo carro, porque ele vem sem combustível. Nós não vamos ligar ele agora. Então pra que a chave de fenda? Porque pra fazer as rodas de trás girar a gente precisa, né, pelo menos da... Um pulinho na ignição dele ali. Ou não, né? Na verdade nem vou fazer isso. Peguei a chave de fenda por precaução mesmo, tá? Enfim. Deixa eu ligar essas luzes aqui, né? Porque eu vou precisar enxergar o trator. E vamos lá roubar este carro então. Aí tá meio tortinho, mas não dá nada. Vamos torto mesmo. Também não posso demorar muito. Porque senão o tempo acaba passando e acaba dando errado. Beleza. Vamos por aqui mesmo. Nem vou dar aquela outra volta. Vai ser por aqui que nós vamos até lá. Eu não sei direito onde fica a entrada, tá? Então assim, pode ser que eu me perca um pouco ou demore um pouco. Mas aí talvez eu corte essa parte, né? Não precisa aparecer essa parte. O trator aqui, ele pula bastante nessa estrada. Até porque nós estamos andando a 60 km por hora com o trator aqui, né? Galera, pra fazer isso que eu vou fazer, não precisa estar com o trator V8, tá? Vocês podem estar com o trator normal, que dá pra fazer tranquilo. Ou com o caminhão, tá? De preferência aí com o caminhão. O caminhão tem mais peso e tem mais força do que o trator normal, tá? Mas não que não dê pra fazer também. Fechou? Vamos lá. Vamos achar essa entrada então. Porque, né? Complicou minha vida agora que eu parei pra pensar e eu não sei onde fica. E, né? Como eu já tô jogando há um tempo, eu não tenho mais um minimapo. Tirei o minimapo do jogo. Enfim, agora lascou. Mas eu acho que não é longe daqui não. Eu acho que é perto da cidade, na verdade. A entrada. Então tem que tomar só um cuidado aí pra olhar. Onde tiver uma caixinha verde é a nossa entrada, né? Nesse caso não aqui, porque aqui eu sei que vai ter uma caixinha. Quer ver? É, vai ter, mas não é a verde. É a vermelha aquela dali. Tá de boa. Vamos achar essa entradinha. Aqui, ó. Essa aqui deve ser a entrada certa, tá? Verdezinha aí. Vamos lá. Eu acho que essa aqui realmente é a entrada certa, galera. Eu acho que nós acertamos em cheio. Vamos dar uma boa olhada pra ver se... É, essa aqui é a entrada. Tá ali a casinha. Eu poderia conseguir o carro jogando 21, né? Mas, ah, eu não vou ficar perdendo meu tempo jogando aquele troço ali. Não tô afim, não. Então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos parar aqui. E o segredo, galera, é o seguinte. Depois de uma determinada hora da noite, né? De acordo com o que eu aprendi na live, às 10 horas da noite, não tem a Vespa. Quer dizer, ela tá aqui, mas ela não nos pega, né? Então eu posso vir aqui, tirar o freio de mão do carro. Ó, podemos entrar aqui. Pronto. Freio de mão retirado, tá? E aí, a Vespa não faz nada com a gente, porque ela tá dormindo. Afinal de contas, quem diria que a Vespa também precisa dormir, né? Então, freio de mão retirado. Vamos pegar o carro. É, tirar o freio de mão disso aqui também, né? Faz bem. Beleza. Ué? Ah, tá. Agora foi. Vamos botar o tratorzinho na ré aqui, né? Se eu enxergar alguma coisa, tá bom, né? Mas agora o problema é que eu não tô enxergando. É, eu não parei pra pensar nesse detalhe. Tá, mas agora vamos ter que dar um jeito. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Não, tira, tira. Tira. Aê. Eu acho que eu consigo ligar os farol do carro. Se eu ligar os farol do carro, eu vou enxergar. Ué, sai. Deixa eu ligar os farol do carro. Aê. Deixa assim. Freio de mão. Beleza. Vamos ver se eu consigo ligar os farol do carro, pelo menos. Luzes. Deixa eu pegar a chave de fenda aqui. Aê. Deixa assim. Assim talvez eu enxergue. A sinaleira do carro aqui atrás, né? A sinaleira do carro aqui atrás tá iluminando. Beleza. Agora eu consigo enxergar pelo menos aonde eu vou. Eita. Eita, nóis. Onde é que eu tô? Ih, buguei. Pera aí. Também não posso perder muito tempo, porque se começar a clarear, ferrou, galera. Não posso deixar clarear. Se deixar clarear, as vezes eu vou não estar acordado antes da hora, e aí ferrou. Ai, caraca. Freio de mão de novo. Tá, vai, vai. Fazendo a curva aí. Vamos nos alinhar bem com o carro ali que a gente vai pegar. Aí. Cara, eu vou botar bem de perto, rapaziada. Eu vou botar bem de perto, tá? Por que bem de perto? Porque assim eu consigo tirar ele mais fácil dali. Eu só quero ver... Oh, carambola. Só quero ver se eu vou conseguir entrar ali, né? Fechou. Vamos descer. Ih, ferrou. Eu acho que eu não consigo entrar com ele tão de perto assim. Se bem que eu nem preciso, né? Gancho. E agora... Cadê o gancho? Gancho de reboque. Fechou. Fecha aí. Tá. Mantenho fechado. Provavelmente eu já devo estar sem o freio de mão no carro. Eu não tenho certeza disso. Tá ligado se eu tô sem o freio de mão no carro ou não. Mas, né? A gente descobre isso puxando agora. Ué, sai. Aí, tirei, tirei. Tá sem o freio de mão. Fechou. Vamos fazer a voltinha aqui, né? Tá bem escuro. E vamos levar o carro agora pra nossa casa, rapaziada. Agora o carro vai pra nossa casa. E legal. Ele veio com essa buzina chata, né? Pra nos ajudar. Ai, caramba. Eu não sou fã desse carro por causa dessa buzina, né? Mas eu sei que tem um modzinho que tira essa buzina do carro. E eu pretendo pegar esse mod, né? Porque eu não vou ficar jogando com essa buzina me incomodando, galera. Não tem condições. Não tem condições de ficar com essa buzina zunindo o tempo todo no nosso ouvido. Aí é demais pra mim, né? Aí não dá certo. Mas vamos lá. Deixa eu ver que horas é isso. Ainda dá tempo. Não vai clarear ainda. O que eu vou precisar fazer, rapaziada? É algo... Bem... É... Complicado, diria, né? Eu vou precisar jogar o carro dentro d'água. Tá? Dentro d'água pra afogar as vespas. Afogando as vespas já era. Não tem. Aí o carro é teu. Tá? Aí fica de boa que o carro vai ser teu. Mas esse é o segredo. Vocês tem que vir aqui depois das 10 horas, né? Correr. Porque quando começa a clarear, elas começam a acordar. Se acordar, já era. Não tem o que fazer. Aí a gente perde a oportunidade de pegar esse carro aqui. Lógico. Quem consegue matar elas no extintor de cêndio, beleza. Vai lá e faz. Eu não consegui. Então o que eu fiz? Eu pensei numa ideia de como detonar com as vespas. E... Essa ideia me veio à cabeça da água. Então o que eu vou fazer? Eu vou jogar elas na água. E tá feito. Aí nós finalmente vamos acabar com as vespas jogando elas na água. Meu senhor do céu. Que buzina chata. Vou passar no mecânico pra desligar essa buzina. Porque não tem condições. Tá, galera. Chegamos. Só que tem um detalhe, né? A gente chegou em casa, mas tá clareando. Pois é. As vespas começam a despertar agora. Então eu tenho que tomar muito cuidado. Apesar que se eu morrer eu tenho um carro e uma moto na cidade, né? Mas eu não tô afim de morrer. Na moral, né? E é aqui que eu vou largar o nosso carro. Pois é. O nosso carro vai ficar aqui. Tá. Deixa eu pegar, puxar o freio de mão aqui. Vamos sair. Desengatar ele. Esse barulho vai me enlouquecer ainda. Nossa senhora, velho. Cadê o negócio aqui? Remover. Tá. Tá removido. Vamos empurrar esse carro. Só tirar o trator daqui e vamos empurrar esse carro ladeira abaixo. É. O carro vai ladeira abaixo mesmo, tá? Essa é a intenção pra gente poder matar essas vespas. Porque senão a gente não vai conseguir. Só assim a gente vai conseguir se livrar delas. Porque de outro jeito eu não consegui. E olha que galera eu já tentei um monte de vez com o extintor de incêndio. Comigo não funcionou. Não teve jeito. O extintor de incêndio pra mim não deu certo. Então nós vamos pegar e dar um empurrãozinho nele aqui. Bora tio. Tchau. Isso aí. Vamos empurrar. Terminar de empurrar, né? Já que ele não desceu todo como devia descer. Cara, que buzinha irritante. Vai, velho. Melhor pra eu ter travado aqui não. Vai, 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 vai. Vamos te empurrar. Vai, te afoga aí. Isso aí. É pra se afogar mesmo. Não tem muito. Vamos empurrar ele aqui. Botar, cara. Botar o carro encaçapado dentro da água, velho. Quero nem saber. Depois eu dou um jeito de arrancar esse carro daqui. Mas agora é isso aqui mesmo. Cara, eu acho que vai ser o suficiente pra matar os bichos, tá ligado? Afinal de contas já ficou dentro da água. Agora se não for, já não sei o que fazer, né? Caramba, que barulho dos infernos, irmão. Nossa senhora. Pensando num barulho chato. É o desse carro aqui. Eu vou empurrar mais ainda, velho. Eu vou empurrar bem pro fundo desse carro. Pro bichinho ficar submerso. Não quero nem... Não quero saber mesmo. Vou empurrar ele. Por quê? Porque se ficar todo submerso é certo que elas vão morrer, né? Não pode, não tem como sobreviver aí, né? Aí não tem como. Acho que aqui tá bom. Cara, tá... Deve tá. Olha. Eu vou explorar, clarear e vamos ver se resolveu. Mas meu Deus do céu, que barulhinho, hein? Deixa eu cair fora daqui. Pá. Barulhozinho irritante total aí. Nossa. Cadê o nosso freio de mão? Vamos voltar pra nossa casa. E agora não tem muito o que fazer, galera. Vamos ver se o meu método deu certo assim que clarear, né? Eu acho que deve ter funcionado. Eu acho que às vezes elas têm que estar mortas. Não tem como elas terem sobrevivido, na minha opinião. Não tem. Se sobreviveram, aí realmente eu não sei o que eu vou fazer. Não sei mesmo. Cadê o freio de mão? Aí. Opa. Tem que desligar, né? Não. É, não. Tá certo. As luzes também. Cadê a Guinness? Aí. Beleza. Nossa. Ficou com esse barulho de buzina. Tá louco. Tem que dar um jeito nessa buzina desse carro, velho. Cortar o fio, arrancar. Sei lá. Eu fazer o quê? Algum método tem que ter pra arrancar, pra parar essa buzina. Vá. Até fechar tudo aqui. Que tá louco, né? Eu nem preciso ter vindo aqui, né? Eu tenho esse relógio aqui. Tá, beleza. Fechou, então. Vamos. Cara, eu tenho um pouco de fadiga, velho. Eu vou tirar um cochilo pra clarear. Que provavelmente aí já vai tá claro. E aí é o jeito da gente saber se as vespas foram ou não. Né? Então, vamos lá. Tô me acordando aí, como vocês podem ver. Tá claro. As vespas já tem que tá acordada. E vamos ver se a gente vai morrer. Ou se a gente vai sobreviver. Cá, vou aproveitar o trator e desatolar aquele carro ali, né? Tem esse detalhe. É, eu tenho que desatolar aquele ricochete ali. Apesar que eu detesto aquele carro, né? Pensa num carro ruim de usar e aquele lá. Nossa senhora. Sem condições de usar aquele carro. Vá. Terrível, terrível, terrível. Agora tomara que esse carro realmente tenha morrido as vespas. Porque é só entrar nele que ele começa a nos atacar. Elas começam a nos atacar, né? Vamos ver qual é que é desse bagulho aqui. Eu acho que deve ter dado certo. Caramba. Eu afoguei muito o carro. Abre. E... Ó. Acho que morreu mesmo. Tamo sem as vespas. Tamo sem as vespas, rapaziada. Beleza pura. Funcionou. Já estamos com o carro na nossa casa. E sem as vespas. Beleza, manos. É isso aí. Pegamos, então, né? O nosso... Carrinho aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, se esqueçam, né? Se inscrevam no canal. Deixa o like. E assistem as notificações, galera. Valeu e até o próximo.